Sempre é bom voltar em casa né, eu sou do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso e é sempre bom estar lá, minha família vai estar lá presente no jogo e espero cumprir, fazer um bom jogo, não só eu, mas todos os meus companheiros e sair com a vitória que é a mais importante. Vai ser um jogo difícil, cara, onde a equipe que menos errar vai sair vitoriosa, então a gente pretende fazer um bom jogo, a gente pretende arrumar o que tiver que arrumar, aí a gente já vem sofrendo poucos gols, já é uma coisa muito importante e não pretendo levar mais. É sempre importante não sofrer gols, né cara, porque daí o time vai criando confiança e vai saindo um pouco mais de trás, entendeu, que é importante também. Mas a gente está focado, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente precisa vencer para chegar no G4 e a gente está focado nisso. É, em questão em dupla de zaga, o Inter sempre teve grandes zagueiros, né cara, então não importa quem for entrar, que se joga um ou joga outro, o Inter vai estar bem servido sempre de zagueiros. A gente tenta jogar o mais simples possível ali atrás, né, eu acho que todo treinador pede isso, não só para o goleiro, mas para os zagueiros, para o lateral, porque é importante não sofrer gols, e principalmente quando a gente não erra, entendeu. Então é fazer o simples e o bem feito. Então é fazer o simples e o bem feito.